E saudade que nos veja bem-vessa Daqueles que partirem para Deus O Brasil, toda viva esperança Em que Deus, toda viva esperança Amém, meu Pai Amém, minha mãe Amém, Isaque, te adoram Amém, Abraão E serei o seu irmão Amém, meu Jesus Com as marcas nas mãos Amém, meu Pai Amém, meu Pai Amém, meu Deus E de ti, te amado, e quando tem tua chance, eu te amarei, meu pai, valerei, minha mãe, valerei, salve, 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 salve. Abelerei, Abraão, e serei o seu irmão, abelerei, meu Jesus, como a Pai da sanção. Aleluia! Amém. 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 Amém.